Boa tarde galera, boa tarde, já quase chegando de terra já, faltando aqui mais ou menos um quilômetro de sol, o Maranguã é mais de perto hoje, olha o tamanho de ferro de Ingomar que nós pegamos, o Parlo pegou nos anjolinhos hoje, olha que está gordo o bichinho, esse é o Paiacu Cachão chamado, gordo que só ele, o bichinho aí, segurando com o chapéu parece o chapéu do Kiko, tem um serrinho aí dentro, essa frilhosa, cavala, cavala branca, umas três arraiazinhas pelo pescarinho de hoje, graças a Deus, vou cair, isso que não vai ter para fazer o livro, papelzinho bordado, vai do igual, vai chegando, Olha o menino, cuida, as pernas de cansa estão balançando, ó o Parlo, Pilote de fuga, Aê, o bigode do ovo, Obrigado!